Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marcon. Sonoplastia e trilha sonora, Samir Tarik. Produção e realização, palavra objetiva. Acompanhe a série pelo aplicativo que desejar e se inscreva no nosso canal do YouTube. Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcon, jornalista e escritor, neste momento em Lisboa. Nesta edição de Se Calhar, vamos conversar com o embaixador Pedro Mota Pinto Coelho, que depois de longa carreira mundo afora, vive em Cascais, perto de Lisboa. Vamos saber ainda que Portugal é o quarto país mais seguro do mundo e que talvez por isso, minha desatenção por aqui tem mais espaço. E também vamos conhecer um pouquinho da história das Tascas, cada vez mais diversificadas. Fique com a gente, Se Calhar. O relatório do Instituto for Economics and Peace, que analisa 163 estados, indica Portugal como o quarto país mais seguro do mundo, depois da Islândia, Nova Zelândia e Dinamarca. Na União Europeia, é o segundo país mais seguro. O Afeganistão é o mais inseguro da lista. E o Brasil está no centésimo, vigésimo sexto lugar. Em 2020, Portugal registrou os indicadores mais baixos de criminalidade desde que existe o atual modelo de registro há mais de 30 anos. Em apenas seis anos, Portugal subiu 15 posições no índice, que também revelou um leve crescimento de 0,09% na paz mundial pela primeira vez nos últimos cinco anos. Essa melhora é resultado de uma redução de diversos conflitos internos ao redor do mundo. A Europa é a região mais pacífica, com 17 países entre os primeiros 25 do ranking. 22 dos 36 países do bloco tiveram melhora nos indicadores, nos aspectos que incluem segurança pública, conflitos externos e internos e combate ao terrorismo. Torres Novas, em Santarém, é a cidade mais segura de Portugal, de acordo com a Pordata, que contabiliza estatísticas oficiais. O segundo lugar é de Seixal, em Setúbal. Depois vem Góes, em Coimbra, Vila Franca de Xira, na Grande Lisboa, e Caldas da Rainha, em Leiria. No meu canto e na minha desatenção, fiz dois testes involuntários de segurança. No primeiro, saí e deixei a chave do apartamento pendurada na porta. No dia seguinte, uma funcionária de uma empresa de entregas tocou a campainha e, ao me dar a encomenda, que tinha tentado deixar 24 horas antes, explicou que ligara para o meu número avisando sobre a minha desatenção. Mas o telefone só vibrou. Pouco depois, fui atrás da chave do carro. Revirei a casa e nada. Na rua, descobri. Tinha esquecido a chave na porta do carro, que estava estacionado exatamente onde deixei. Dizem que a gente tem anjo da guarda, né? O meu deve estar sobrecarregado. Pedro Mota Pinto Coelho é mineiro de Santa Bárbara. Diplomata de carreira, serviu nas embaixadas brasileiras em Washington, Assunção e Buenos Aires. E representou o Brasil em numerosas reuniões internacionais, principalmente relacionadas com o meio ambiente e desarmamento. Pedro foi cônsul-geral do Brasil em Lisboa de 1999 a 2001, embaixador em Israel de 2007 a 2010, e representou nosso país na comunidade de países de língua portuguesa de 2010 a 2015, e na Conferência do Desarmamento, de 2014 a 2016, em Genebra. Aposentado, Pedro vive em Cascais, onde escreve obras de ficção e não-ficção e toca flauta. Pedro, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, Paulo. Prazer em ouvi-lo. Queria começar... Prazer é nosso. Que é isso. Queria começar com o seguinte. Por que é que você veio morar em Portugal? Porque você rodou aí, já citei aí as várias localidades do mundo em que você morou e viveu no Brasil muito tempo também, né? Bom, durante o período em que eu estava na ativa, em Tamaraty, é um pensamento que ocorre sempre, né? Um belo dia vamos nos aposentar e a gente pensa onde vai morar. E eu estive em Portugal, tive a oportunidade de servir aqui duas vezes, né? E gostei muito, gostei muito daqui. E pensei que poderia ser um lugar muito legal pra dar continuidade a tudo aquilo que eu fiz durante a minha carreira. e, ao mesmo tempo, explorar novas vivências, ter novas experiências culturais. Eu acho que Portugal abrange tudo isso, né? A nossa herança no Brasil, a herança de Portugal, a nossa cultura, o fato de, na verdade, também retornar a Portugal, né? A minha família, do lado dos pais, vem toda de origem portuguesa. São formas que, ao fim e ao cabo, seria uma espécie de retorno e, ao mesmo tempo, uma continuidade com uma abertura pro futuro, né? De atividade, de experiência, de vivências culturais, vivências de vida mesmo, né? Entendi. Mas você fala em aposentar, mas, na verdade, você continua superativo. Acaba lançando um novo livro aí sobre um pouco das questões de relações internacionais do Brasil, a política externa, né? Já, há pouco tempo atrás, saiu outro livro. Quer dizer, você não para. A vida inteira, durante a minha carreira, eu não fiz quase que outra coisa se não escrever, análises políticas, né? Como diplomata, a nossa principal função, muitas vezes, além das negociações, fazer análise das relações do Brasil, do mundo, da situação internacional. Enfim, tudo isso é o que eu fiz durante toda a vida. E, agora aposentado, eu resolvi me dedicar um pouco mais a uma mescla de ficção e ver como a ficção pode conviver com a realidade, né? É até uma pesquisa, uma procura quase que filosófica, né? Isso no meio de uma atividade extra que eu tenho aqui, que eu sempre desenvolvi, que é a minha música, né? A música, né? Você toca flauta, é isso? Isso, é. Então, é isso, desde o início, eu mantenho permanentemente, né? No Brasil, nós tínhamos um grupo, um trio chamado Inconfidência, demos vários concertos, flauta, piano, com a minha irmã, Conceição Cipolati, e um violoncelista, professor da Universidade de Brasília, o Pedro Bioschowski, e demos vários concertos, até no interior de Minas, nas igrejas históricas. Eu acabei chamando, nós acabamos chamando o trio de trio Inconfidência, em honra aos movimentos liberais de Minas Gerais, de Ouro Preto, né? Sobretudo. Entendi. E isso continuou durante toda a minha vida, né? Eu tentei fazer uma carreira paralela de música, como músico amador. Sim. Agora, esse livro, O Colecionador de Fronteiras, ele interpreta um pouco os últimos movimentos, se eu entendi bem do resumo que vi, do Brasil na política externa. Como é que você poderia definir o momento que a gente está vivendo esse da nossa política externa? Paulo, é inevitável, né? Com a ascensão do governo Bolsonaro e a escolha que ele fez do chanceler Ernesto Araújo, ficou muito evidente, não é? A fragilidade que se impunha sobre a linha da nossa política externa. Nós temos, tradicionalmente, uma política externa que sempre se manteve, procurou se manter numa linha de coerência com os interesses nacionais, com uma coerência também com os princípios internacionais que regem a política externa, as relações internacionais, princípios básicos de paz, solução pacífica dos conflitos, respeito às soberanias, à identidade dos povos. Tudo isso começou a ser ameaçado. Eu reluto em dizer políticas, na verdade, não políticas, porque era uma relutância em aceitar todos os princípios básicos que regem, que devem reger a nossa convivência com os povos, com a convivência internacional. Por exemplo, a crítica feroz ao multilateralismo, que começou a ser feita. Depois, também, o questionamento de valores básicos, como a procura de uma convivência construtiva com os países, notadamente dentro da região, como é o caso do Mercosul, que começou a ser questionado também, a própria convivência bilateral com os países vizinhos, como foi o caso da Venezuela, onde quase entramos em guerra com a Venezuela por uma tentativa de invasão, quase tentativa de invasão por parte do Brasil na Venezuela. Então, são coisas assim que não tem cabimento. Agora, eu procurei ver tudo isso dentro de uma linha da política externa nossa, desde seus primórdios, e, sobretudo, com base nas linhas que foram estabelecidas pelo Barão do Rio Branco. E também passível de questionamento em certos pontos. Agora, essa mudança tão radical do posicionamento do Brasil não aconteceu nem no tempo do regime militar, né? Não. Durante o período militar, eu comecei a minha carreira em 73, os militares souberam respeitar as linhas de política externa e tradicionais do Brasil. Então, ao contrário, eles procuraram seguir e incentivar, respeitando todos esses contornos que perfazem uma política coerente com os interesses nacionais, não especificamente com relação a qualquer tipo de governo, de esquerda ou de direita, mas os interesses mais permanentes do Brasil. Um exemplo que eu gostaria de dar disso diz respeito, por exemplo, às questões que ainda hoje estão muito em pauta, como a questão do desmatamento, as queimadas na Amazônia, tudo isso, todo o problema da Amazônia. Na época, por exemplo, durante a década de 80, houve críticas bastante violentas também ao Brasil. Começou, na verdade, essa fase de críticas intensas ao posicionamento do Brasil, tendo em vista que a questão ambiental tomou mais à frente da agenda internacional, teve mais relevo a partir da década de 80, sobretudo. O que fez o Brasil na época? Em vez de reagir contra, nós propusemos abrir o Brasil e a nossa forma de pensar e a forma de fazer à consideração internacional. E convidamos todos a vir ao Brasil, todos os países a vir ao Brasil para a conferência do Rio de Janeiro, a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro. Conferência no nível de chefe de Estado e de governo, em 1992. Antes havia tido a conferência de Estocolmo sobre o meio ambiente humano, em 1972, que havia gerado no Brasil já, como em todos os países, uma consciência do que seja, efetivamente, a questão ambiental. Não é uma questão ecológica, mas uma questão ambiental vinculada diretamente aos processos de desenvolvimento. Daí a noção que, posteriormente, se desenvolveu de desenvolvimento sustentável. Uma noção muito importante sobre isso. E o Brasil, em 1992, se abriu. Assinamos todas as convenções que foram abertas à assinatura durante a conferência, na negociação das quais eu participei intensamente, em Genebra e Nova Iorque. A convenção quadro sobre mudança do clima, a conferência sobre proteção à biodiversidade, a convenção sobre a camada de ozônio, e assim por diante. A questão das florestas também, a questão da desertificação. Enfim, todos os termos básicos. O Brasil, ao contrário, encarou de frente os desafios naquele momento. Exatamente, Paulo. Então, é isso que eu quero mostrar aqui. Hoje, por exemplo, qual é a reação do governo Bolsonaro durante esse período todo em que o Inés esteve à frente, a reação do governo a essa... Foi uma questão de negar. Foi uma atitude de negacionismo diante de problemas que são evidentes. E a Amazônia não é uma questão de... Não se trata de discutir a soberania da Amazônia. O Brasil é soberano a respeito da Amazônia, a nossa Amazônia. Mas é uma questão de compreender que os valores embutidos dentro do que se chama questão amazônica são valores que transcendem o Brasil, têm interesse internacional, afetam toda a humanidade. Então, nós temos que julgar. Trabalhar em função de interesses comuns e reconhecer que a soberania hoje é um elemento que incorpora também noções de respeito mútuo, respeito internacional, respeito aos valores internacionais, incluindo, obviamente, os valores de direitos humanos, mas também outros. Direitos ambientais, mas também outros como direitos humanos, direitos indígenas, a proteção das terras indígenas, proteção dos valores tradicionais, dos conhecimentos tradicionais. Hoje, nós não podemos, de forma alguma, pensar que com uma presença militar na Amazônia, nós vamos defender o território e defender a Amazônia, eu preciso de ir além disso. Tem que ter a presença militar, não há dúvida nenhuma, mas a fronteira não será protegida apenas com o canhão ou com a presença de soldados. Hoje, nós... O pesquisador pega uma folha de um alimento qualquer na Amazônia, põe no bolso, transforma aquilo num produto, numa riqueza biológica ativa e comercializada e patentizada. A única forma de proteger as nossas riquezas, do ponto de vista, por exemplo, da biodiversidade, é pela negociação internacional, pelos tratados, pelas convenções que protegem a biodiversidade, por exemplo, nesse caso. E não através disso. Como é que nós vamos proteger 16 mil quilômetros de fronteira? Pedro, é um outro assunto atual, eu imagino que você esteja acompanhando e sei que ainda é um pouco prematuro qualquer diagnóstico mais aprofundado, mas não acho que dá para escapar dessa questão, é Israel. Acaba de mudar o governo lá por um voto apenas e a coalizão que chegou ao poder é muito heterodoxa, para dizer o mínimo. Aqui, ontem, em um dos telejornais aqui de Portugal, o apresentador falou numa grande geringonça, que é o termo que se usa aqui para a aliança política que governa Portugal. Como é que você vê essa perspectiva? Israel vive um novo momento, realmente? Ele tem chance de, esse momento tem chance de perdurar? Ou é instável a situação? Eu esperaria que sim, mas eu creio que é muito instável. É instável, porque é uma coalizão muito frágil, uma coalizão que abrange tanto a extrema-direita como até os árabes que moram em Israel. Então, acho difícil, acho muito difícil que essa coalizão consiga uma permanência razoável dentro da política israelense. basicamente, é muito difícil sair de um esquema em Israel onde predomina os valores conservadores. Conservadores no sentido israelense de não aceitar um tratado de paz com os palestinos, a noção de dois estados que possam conviver em paz. A tendência dentro de Israel, infelizmente, dentro da sociedade israelense, é uma tendência nitidamente conservadora de evitar um entendimento mais permanente com Israel, com os palestinos, que signifique a retirada de Israel, a aceitação, por exemplo, de Jerusalém com a capital também do lado oriental, a capital dos palestinos em Israel e em Jerusalém na parte oriental da cidade, enquanto que Israel ficaria com a parte ocidental. A tendência é mais no sentido de manter um status e procurar esse status permanente com Jerusalém sendo a capital israelense e procurar sempre que possível aumentar a presença israelense dentro dos territórios ocupados, que eles chamam, na verdade, eles são os nomes de Judéia e Samária, não falam que vamos à margem ocidental do Jordão, para eles aquilo significa Samária e Judéia. Então, ainda nós, infelizmente, ainda com uma tendência muito, muito forte no sentido de Israel ainda continuar nesse sistema muito instável, mas para eles é o, digamos, eu acho que eles pensam no seu conjunto, a sociedade pensa em termos quase que bíblicos, quase que milenares, quer dizer, não é o que se vai fazer em uma década ou em cinco anos que vai resolver uma situação que para eles tem uma perspectiva bíblica. Entendi. Mudando de assunto, os brasileiros são a maior comunidade estrangeira aqui em Portugal, os números são imprecisos, oficialmente falam de 150 mil, mas há quem estime que chegam a 250 mil, de toda maneira, qual é a imagem que o brasileiro tem em Portugal, na sua avaliação? Olha, nós todos brasileiros que viemos para cá, com as mais diversas motivações, nas mais diversas condições, eu acho que tem em comum a ideia de que estão reencontrando uma parte de si próprios, de nós próprios, uma busca não só de condições às vezes melhores de vida, mais segurança, todos esses fatores que hoje em dia marcam muito movimento migratório e não só do Brasil, de outras sociedades também, de outros grupos, mas no caso do Brasil, acho que nós não podemos ficar excluídos disso, uma sociedade que, parte de uma sociedade que busca aqui em Portugal, que reconhece aqui em Portugal, também uma parte de seus próprios valores e que, mas com condições melhores, em qualidade de vida, seja em segurança, etc. Por outro lado, há também uma busca, uma visão diferente do que seja, do que seja a nossa brasilidade, quer dizer, nós viemos de cá a uma herança, a uma participação histórica comum, há valores comuns, estamos buscando esses valores, queremos cultivar valores comuns, então acho que isso também motiva muito, senão iríamos para outros países com uma língua diferente, que é o coque também, mas aqui em Portugal, com essa comunidade crescente e muito diversificada, é preciso que veja essa comunidade como ela é, é homogênea, não é homogênea, é muito heterogênea, temos de tudo aqui, quer dizer, a cada período, a cada periodozinho, as migrações brasileiras para cá mudam, mudam o seu perfil, uma hora são os trabalhadores da construção civil que vieram para cá, logo depois que Portugal entrou para a União Europeia, havia muita oportunidade de emprego nessa área, antes vieram os dentistas, a minha mulher é dentista, pioneira aqui, nessa área, a profissão dela, hoje em dia muitos empresários vêm para cá, investidores, há de tudo, de tal forma que é uma migração aparentemente heterogênea do ponto de vista do perfil individual de cada migrante, mas ao mesmo tempo há uma homogeneidade no sentido dos valores que sustentam esse movimento, esse movimento migratório. Eu acho que a parte, todo esse lado específico, de buscar mais segurança, melhor qualidade de vida, há um lado de busca mais profunda de identidade de valores, cultivar elementos comuns, uma identificação que, na verdade, foi espelhada na criação da CPRP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nós tivemos a iniciativa, o Brasil foi uma iniciativa brasileira de criar essa, isso foi feito na época do Itamar Franco e depois o Aparecido, que foi o embaixador aqui, desaparecido de Oliveira, que foi o embaixador aqui, foi o Instituto da Cultura, e teve essa, levou à frente isso, porque era amigo do Itamar, o Itamar Franco deu apoio a ele nesse período. Em seguida, depois, com o Fernando Henrique Cartoso, quando houve a consolidação da instituição como tal, desse organismo. E a CPRP, o que é a CPRP? É uma busca de, é um exercício em busca de identidade de valores comuns que possam ser aproveitados, serem trabalhados de forma efetiva pelo indivíduo e pelas comunidades envolvidas. Então, estamos lidando com valores comuns, com a língua, a multiplicidade de elementos culturais que perfazem essa plataforma de países aparentemente que têm um pouco em comum, quer dizer, o Brasil é um país grande, dimensões continentais, e você tem cinco países africanos diferentes, São Tomé e Príncipe, são duas pequenas ilhas na altura do Equador, ali no Golfo da Guiné, tem Angola, Moçambique, países importantíssimos, né, do ponto de vista geral, político, econômico, etc. E você tem que ter um Timor Leste, quer dizer, um pequeno país também perdido no meio do Sudeste Asiático, mas que, e confrontado com duas grandes potências ali, que é a Austrália de um lado, Indonésia de outro, que durante muito tempo, né, tutelou Timor Leste. Então, isso tudo, o que é isso? Nós temos que descobrir por debaixo disso está essa variedade, essa grande gama de valores, né? Entendi. Para encerrar, Pedro Mota, o que você sente mais falta do Brasil aqui em Portugal? Olha, aqui eu acho que eu me reencontrei muito de diversos pontos de vista, né? Mas eu acho que o Brasil nos deixa aquela coisa do chorinho, do nosso gingado. Eu acho que em Portugal nós não temos o gingado brasileiro, né? Temos trazendo ele para cá, né? Eu sinto muito a falta desse gingado, seja na 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 música, no modo de ser, né? E aqui às vezes até nos atrapalha, porque nós chegamos aqui querendo usar o nosso gingado e a coisa não funciona muito bem. Funciona bem. Um podcast seu, em que vocês mostra como às vezes nós interagimos com os portugueses e muitas vezes sofremos certas repreensões por causa desse desse gingado, modo de ser, que é um modo muito afetuoso, mas ao mesmo tempo às vezes é exagerado, né? Mas o que dá vontade da gente ter mais perto de nós o gingado brasileiro? Isso dá. Entendi. Pedro Mota, muito obrigado pela sua entrevista, é um prazer falar com você e até uma próxima aí, tá bem? Muito obrigado, Paulo, foi um prazer também. Um grande abraço. Até uma próxima. Um abraço. Um abraço. No dicionário está dito, tasca é sinônimo de taberna, tasco, baiuca, botiquim. Em Lisboa, as tascas surgiram como carvoarias, fundadas por galegos no século XX, em que era habitual ter uma sala onde se comiam petiscos e se bebia vinho. Com a mudança das fontes energéticas, o negócio do carvão teve forçosamente de se adaptar e os comes e bebes foram o ramo natural para muitas carvoarias. As tascas deveriam ser um patrimônio imaterial de Portugal. Em muitas vilas do interior, funcionam como centro de atenção do local. Existem pelo país afora, são uma tradição cultural e um dos pilares da saborosa gastronomia local. A definição é meio vaga, além dessa do dicionário. Normalmente, são pequenos estabelecimentos comerciais familiares que servem refeições e onde os portugueses não apenas almoçam, como se reúnem para reclamar do clima, da política, da vida. De modo geral, as tascas oferecem preços acessíveis. Os pratos custam em torno de 10 euros, um pouco mais, um pouco menos. E as doses são generosas. Muitas servem para duas pessoas. Portanto, quando for testar, melhor perguntar e não se convença de cara com a resposta do dono da tasca ou de quem está servindo, porque eles vão dizer certamente que vai depender da sua fome. A comida pode vir servida num prato ou numa travessa metálica, ou até numa panela, como no caso dos pratos de arroz malandrinho. Se você quiser mais arroz ou batatas, pode pedir. É raro o local onde isso custa alguma coisa a mais. Dizem até que se alguém sair de uma tasca com a barriga roncando, é porque não se trata de uma tasca. Muitas tascas envolvem apenas a família do dono. E não é raro você ver o patriarca ou a matriarca almoçando ali na mesa ao lado. O pessoal trabalha muito, mas de modo geral impera a cortesia. Existem, claro, donos ou empregados rabugentos, mas encare isso como parte do charme, dê um sorriso e provavelmente tudo vai se resolver. Os fregueses são velhos conhecidos e é normal o dono da tasca já saber o que eles pretendem comer. Os cardápios não são extensos e muitas vezes são apenas anotados numa tabuleta. Toalhas de papel, vinho da casa, zeitonas, sardinhas no carvão, caracóis na época de caracóis, quando há uma tabuleta na porta informando, doses de pão, pequenos queijos fatiados, petiscos, se oferecerem tapas não é tasca. Compõe o quadro geral. Sobremesas caseiras também entram no jogo e geralmente são ótimas. A pandemia abalou fortemente o mundo das tascas. Muitas fecharam as portas de vez. Outras estão voltando aos poucos, como quem sai de uma guerra. Aqui, acolá, há tascas fora da casinha, digamos. No Elcorte inglês, em Lisboa, funciona a tasca chique do chefe José Avilés, uma espécie de versão novel cuisine dessas casas tradicionais. No campo de Ourique, em Lisboa, está a tasca vegana, comandada por uma brasileira, Raiza Rito, que deixou o trabalho na área de marketing para criar a casa que oferece petiscos como o tofulhal de bechamel de caju a nove euros. Uma reinvenção do velhinho, bolinho de bacalhau com natas, mas, neste caso, feito com tofu. Na Praça Marquês de Pombão, em Lisboa, há uma carrinha, como dizem aqui, que vende petiscos e onde se toca o fado. Criação de Fernando Souza, que assim contornou o desemprego. Em inglês, seria um food truck. Fernando batizou de tasca itinerante. Este podcast fica por aqui. A gente volta adiante, se calhar. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação, Paulo Marconi. Sonoplastia e trilha sonora, Samy Tarik. Produção e realização, palavra objetiva. Acompanhe a série pelo aplicativo que desejar e se inscreva no nosso canal do YouTube. Tchau, 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 tchau. Obrigado.